Eu começo a acreditar que podia ser jogador, depois o europeu de sub-16. Ah é? Porque até lá, sinceramente, sabia que tinha qualidade, mas não levava o futebol tão a sério. E quando venho do europeu, chego ao Sporting e não passo para os juniors. Saio do juvenis para a equipa B, foi quando lançaram a equipa B do Sporting. E eu aí começo a acreditar, porque faço o primeiro contrato profissional, porque tinha que fazer para jogar na equipa B do Sporting, e eu aí começo a perceber que podia tirar a minha família da situação que estávamos, e que podia ganhar dinheiro com o futebol. E aí começo a levar o futebol a sério. E a acreditar que podias chegar onde muitos chegaram. E depois é aquilo que eu te digo, é que começas a olhar para o lado e começas a perceber que os outros não são melhores que tu. E se eles chegarem, eu também vou chegar. E aí Obrigado.